Música Você tem uma história curiosa, torcedor botafoguense, mas está conhecendo hoje o estádio? Sim, hoje é a minha primeira visita ao Santa Cruz, ansiosamente esperada por mim, e coincidiu que fosse hoje, dia 11 de 2 de 2017. Estou muito feliz por estar aqui, contente, esperando o resultado positivo do Botafogo hoje contra o Novo Horizontino, e estou muito feliz, falta até palavras para descrever a felicidade. O convite a gente partiu do próprio Zé Rosalino, que é torcedor do Botafogo, lá mesmo de Campinas, você também é de Campinas, de onde surgiu também essa paixão, esse interesse pelo Botafogo? Sim, eu sou de Paulínia, pertinho de Campinas, a 20 quilômetros de Campinas, sempre, hoje eu tenho 35 anos, sou um apaixonado por esportes, o futebol principalmente, E há anos atrás sempre vi o entusiasmo do Zé Rosalino, que foi meu professor de economia na faculdade, pelo Botafogo. E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais o Botafogo. Trabalhei em uma empresa que recentemente me fez vir muito para Ituverava, e fiquei mais próximo aqui de Ribeirão, de Ituverava, Sempre passava na Anhanguera via Ribeirão, pela pista, e vi o Botafogo, e fui criando esse carisma, esse entusiasmo. E hoje eu estou aqui para curtir o Botafogo no Paulista 2017, com uma campanha que vai ser maravilhosa, nosso elenco está maravilhoso, assisti o último jogo contra o Palmeiras, vamos fazer bonito. Estou percebendo, você está um pouquinho emocionado até mesmo, né? Como é que foi, quando você viu o tamanho do Santa Cruz, o que você achou, superou as expectativas? Superou com certeza, eu queria muito vir para o Santa Cruz, hoje coincidiu que deu tudo certo, mas queria muito estar aqui, e hoje estou e estou muito feliz. E você é torcedor solitário lá em Paulínia, ou já arrebatou a família, como é que está? Minha filha é botafoguense, 5 para 6 aninhos botafoguense, tem uma outra possível menina que já está destinada, minha esposa está grávida, Deus sabe o que vai destinar para ela, mas a minha, que já existe de 5, 6 aninhos, é botafoguense apaixonada. Ela não veio hoje por N motivos, ela teve que ficar por lá, e é isso. Para fechar, dá para arriscar um palpite, já que é o jogo de estreia do senhor aqui em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz, Botafogo ganha hoje, quanto vai ser? Botafogo ganha hoje 2 a 0, em cima do Novo Horizontino. Desgosto? Rafael Bastos? Samuel Santos? Se acertar, posso ligar para pedir a Mega Sena? Claro! Tchau!